A CIDADE NO BRASIL O animal castanho puxando a frente Aí vem descendo o mohadeiro É o primeiro páreo que vai desaguar O primeiro páreo que vem desaguar com dois animais O mohadeiro que vem trazendo o animal castanho na farda preta e vermelha Aí vem descendo a dama real Ali atrás já vem descendo com a farda rosa e azul Aí vem descendo o antônio rosa e azul Vai descendo o animal legendário é a lasanha Aí vai passando o primeiro páreo que vai desaguar Dama real na raia de número três Aí já vai descendo na três a dama real legendário Vai descendo aqui A manhã que vem descendo vai descendo aí na raia de número dois Aí vai descendo o forte dog que vai descendo O serra alta da peste Aí tem que subir Não tem que ir descendo Começa a ajeitar de novo E aí vem o fuzilamento Em casa na 2 Casa na 3 No cor Aí vem o fuzilamento Fuzilando na linha dos 100 metros O batidão é pesado, aí vem o fuzilamento Legitário, aí vem Dama Real Olha lá, deixa correr Cruza reto a final Seu juiz, quem volta pra balança? Dama Real Volta Dama Real, lá volta Dama Real Agradecendo também Carmelo Rubi Nosso muito obrigado Langerie Agropecuária Nunes Nosso muito obrigado Pertinho Deputado estadual Metron Deputado estadual Mercosio Nosso muito obrigado também Ao prefeito de Movi Jôner Jaga Agradecendo a Neto Malva Transporte Eduardo Cabral Dona Benedita Dona Benedita Vem Jóia Estúdio 2 Irmão Nosso muito obrigado Segura o povo equivocado Que na hora Só tem que bater o peso É o Ney Batista Que vai pra balança A missão manda subir Confirmou Dama Real É Dama Real Confirma Dama Real Confirma Dama Real O que foi O que foi O que foi O que foi A Crião Teu A Crião Ele Música Segundo páreo, vem descendo a parte de agora o acardão, aí vem descendo a azul e branca e a fada, capacete branco, antolo, preto e azul, aí vem descendo o animal, laser! Ali vem o castanho, o antolo e vermelho, amarelo, capacete, rosa e preto, vai descendo o castanho, aí vem os olhos! Tem 100 no laser aqui, tem 100 no laser! Vai passando, vai passando, é pra equipe, morro da caixa da caca, morro da macaca, morro da macaca que vai descendo aqui, vai descendo, vai descendo o zóio, aí vem descendo, tem 100 no laser aqui! Zóio tá na 3, laser tá na 1, 2! É o portão boiadeiro que vai descer no segundo páreo! Zóio tá na 1, 2! Já tem um efeito lá, você não é o portão boiadeiro que vai descer no segundo páreo! Mas aí, já tá me caixado primeiro! E aí, se você quiser, vai descer no segundo páreo! E aí, se você quiser! Eu sei que você quiser, sabe? E aí, se você quiser! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Atenção, atenção, rapazinho, que vara enxando aí fora da pista, por favor! Bora cachar, bora cachar Fuzilamento Lamento, trocada de chicote, olha lá Os animais começam a se acabar a borracha Aí vem laser corrida, obrigada, meu Deus do céu, deixa correr Júliação, meu Deus do céu, o que que é isso? Tira a aia do seiscento, desde a hora que largou o tropeiro tem que marcha Quem volta pra balança? Animal laser Volta a laser Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pela balança Pela balança Obrigado, senhor Eliesio O senhor Eliesio já abriu a gelada pra ver se o motor vai do Maverick aguenta O coração da família já começa a tomar uma pra ver se o Maverick vem num parada com a na subida Jotar Santo vai descer lá Não toca no animal e nem no Jotar Santo Atenção É agora Gira aí a banda descer Deu laser Deu laser Deu laser Deu laser Marrancos da vida Convido todo mundo do laser pra foto da vitória da Rocha Oceleiro aqui Vamos os proprietários do laser aqui com o animal pra foto da vitória Traz o animal pra foto da vitória vai pra foto da vitória lá Música Estamos aqui hoje dia 29 de março Prado Raimundo Torreira no Ciclo Alto Alegre E o desafio Uma revanche entre pole e castro A pole vai dando 2kg É 2kg mais pesado que o castro Tá chegando a hora de a gente saber quem vai ser o campeão Música 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 César, fala pra gente aí a expectativa um reencontro desses animais uma revanche aí o que você tem a dizer, o que você fala aí sobre essa corrida? é um prazer, uma corrida entre amigos minha égua estava voltando lá no abacaxi aconteceu a carreira hoje ela está 100%, vamos pra carreira seja o que Deus quiser beleza, boa sorte, valeu galera oi, 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 oi 5 minutos, oi, 5 minutos 100 minutos abre a ponta a água 5 minutos e é fácil e aí você sai oi 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 Pronto, preparado e vim 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 Com o seu Antonio Azul Brasil Montado simplesmente para o cara que foi em segundo lugar em São Sebastião da Tomama Aí vai o Carapona Aras Mangabraba, o Caster! Aí vai o Aras Mangabraba, aqui vem Alta Alegre, aí vai uma moto, aí vai a festa do Apacaxi, aí vai o gaúcho da soja, aí vai o Alta Alegre com a pole! Aí vai descendo, raia de número 3 para pole, raia de número 2, 200 na pole! E aí Associação Aqui é encaixar pra encaixar, tá? Peraí, peraí, peraí Empurra aí a puta 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 E aí a puta Empurra aí a puta E aí 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 E aí